Fala galera, eu vim passar rapidinho aqui antes do vídeo só pra te contar um segredo. Existe um guia pra você aprender de uma vez por todas como você vai chegar no diamante em 90 dias. Eu já usei esse guia e eu cheguei no mestre basicamente com uma semana do diamante 5 ao mestre com 80 de PDL. Mais de 4 mil pessoas já conseguiram subir de elo com esse guia. E você pode ver também aqui na página que tem diversas pessoas que também já conseguiram subir de diversos elos variados. Pra você saber um pouco mais, tá aqui no primeiro link da descrição. Fala galera do Youtube, como é que vocês estão? Tô começando mais um vídeo aqui pra vocês e mais um vídeo dessa saga aí até o mestre. Eu vou jogando essas partidas e eu vou dando mais dicas pra vocês a cada partida que eu vejo alguma coisa interessante de trazer pra vocês. E nessa eu queria trazer alguns erros que eu vejo que o pessoal comete e algumas coisas que você pode tá fazendo tanto na midlane, tanto na toplane, tanto quando a DC. Que é o seguinte galera, normalmente vai acontecer muito frequentemente nessas partidas. Você vai acabar ficando forte e o seu time vai meio que afundar você, digamos assim. E tem alguns erros que o pessoal comete que acaba fazendo com que ele não consiga carregar a partida e eu vou tá tentando explicar melhor aqui nesse vídeo. Beleza? Então no comecinho de jogo eu já queria falar que a maioria dos jogadores desse elo aqui que eu tô, que eu tô no gold 1 nesse exato momento, mas eu já tô puxando platina 1. Então eu já tô quase pegando o pessoal do diamante. Eu tô a 27 vitórias e 2 derrotas ou 3 derrotas, não sei. Mas eu tô com a taxa mais ou menos de 90% de winrate, é uma taxa absurdamente alta e eu espero manter isso aí pro máximo possível. Por quê? Como o MMR tá alto, eu consigo subir mais elos quando eu ganho essas MD3s, essas coisas. Então eu tô subindo de 2 em 2, então tá sendo muito bom pra mim e pro pessoal que cai contra mim, porque fica mais balanceado. Então eu já tô vendo bastante gente que conhece o canal, que tá mandando salve lá nas partidas. Então salve todo mundo aí, tamo junto, mano. Então vamos lá. Galera, o primeiro erro aqui é o pessoal não dar valor pra lane phase, mano. O que que a lane phase, velho? Essa fase de rota que vocês tão vendo. O que que é importante nela? Trocas. Muita gente evita fazer trocas ou não sabe trocar. E quanto mais você trocar, galera, mais fácil vai ficar de você matar o lane, né? Porque você vai prendendo o seu campeão, você vai prendendo o dano que você dá e você tem que ter uma boa lane, né? A gente fala que você pode dar uma lane nada ali, tô zoando. Mas você ter uma boa lane phase é essencial se você quer carregar qualquer tipo de jogo ou se você quer ter um impacto especial na partida. Eu, por exemplo, tô numa matchup aí que eu não gosto tanto, que é enfrentar GP. Mas no caso aí o GP ele era bem suavinho. Então eu consegui dar esse dive no começo, eu peguei uma eliminação muito boa e olha a onda de minil que ele perdeu. Ele perdeu duas waves giga aqui, por mais que ele vai dar TP. Outra coisa, galera, vocês podem ver que eu tô de Jax, então eu sempre pego um campeão que eu tô confortável com ele. No momento eu tô jogando de Fiora, Jax, Irelia, o Kong e Darius. São cinco campeões, eu não tô revezando todos. O que que acontece? Eu pego um campeão, eu jogo com ele, eu ganho, pego de novo. Dependendo da composição, por quê? Às vezes eu pego uma matchup que eu já estompei o cara e foi bem fácil, eu tento repetir ela porque eu sei que eu vou ter uma vantagenzinha em cima do cara. Beleza? Então é umas pequenas coisas que você pode ter noção aí que vai facilitar muito. Outra coisa, não saber o potencial da composição. O pessoal não sabe disso, por quê? Normalmente a gente tem um time full late game, velho. Esses dias eu tava jogando, eu tava de Jax no top, tinha um Caçadinho, tinha uma Vayne, tinha uma Lulu. Velho, era um time muito bom pro late game. O que que aconteceu? O meu time insiste em lutar early game, insiste em fazer coisas no early game que não devia. E o que que aconteceu? Aos 15 minutos de jogo, o meu time tava dando FF. Ou seja, o pessoal não sabia o potencial do campeão, não sabia sobre composições. E o cara simplesmente nem sabia jogar com o campeão dele, porque o cara nem se garantiu. Então você tem que ficar esperto pra essas coisas. Porque às vezes você tá perdendo a lane phase, o early game, mas o mid e late game é tudo seu, beleza? Então você tem que ficar atento pra essas coisas aí. Aí ó, aconteceu uma parada muito da hora. Eu tava recebendo um gank do Xin Zhao, vocês podem ver que o meu E ali faltava 5 segundos. O que eu fiz? Eu comprei uma troca pra ver se ele ia recuar, acabou que ele veio atrás de mim, ó. Eu consegui ganhar tempo, o meu E voltou e eu peguei a kill em cima dele. O GP deve ter ficado puto aí, porque ele já tinha morrido pra mim. Peguei a kill no Xin Zhao, o cara vai lá e já automaticamente vira e fala. Ai, surgiu o Xin Zhao, comprou minha lenda aqui e morreu. Mas, tirando isso, galera, essa aqui também é uma partida especial, porque eu era o único cara... O único não, vai, o Fido também ficou forte, mas acabou que depois ele some facilmente, né? Se o Kong do outro time focar ele, chegar invisível, é muito difícil o Fido ter essa reação. Então, no caso, eu tava muito forte e já puxando o gancho aqui pra outro erro comum, que é não saber lutar. O pessoal do Loelo não sabe lutar. Até o pessoal do Diamante, velho. Eu já vi muito, o Diamante 3, que o cara não sabe lutar. Tá muito forte, mas não sabe quem que foca, também é outro erro. Não sabe como é que foca, não sabe splitar. Por exemplo, o pessoal acha que só top lane que splita. Não, o mid lane, muitas das vezes, também vai splitar. Um Zed splita, um Echo splita. Vai depender se você mata o seu campeão inimigo. Então, você vai abrir essa pressão e você pode splitar, porque vai descer um, dois, três caras pra poder te parar. Beleza? Então, eu já vou passar aqui por uns momentos onde eu tava bastante forte, mas o meu time não. Você pode ver aqui embaixo, na barrinha, que os caras bagaçaram com a gente. Basicamente isso. E, até chegar no ponto, quero frisar pra vocês nessa parte aqui. Deixa eu ver. Beleza, vocês podem ver que eu fui base, gastei o gold que eu tinha. E nesse momento, eu tinha uma força da trindade. Eu tinha uma Tiamat, eu tinha uma GPC e uma Tab Ninja e um Cristal de Rubi. O meu time tem um Zed 2 barra 6, tem uma Venn 0 barra 6, tem uma Lulu 1 barra 2 e o Fidoli nem mais nem menos. Do outro lado, a gente tem uma Civ 4 barra 0, um Wukong 7 barra 3 e um Xin Zhao 8 barra 3. Pode ser muito intimidador você pegar um campeão, você tá forte. Aqui você... Muito erro também é você não saber o potencial de ser um campeão. Eu sei que Jax, contra eles, é sinistro. Por quê? À medida que eu vou fechar a lâmina de Shojin, eu vou ter muito cooldown e eu vou ter o meu E por muito tempo, tá ligado? Eu vou usar o meu E, vou ter o E de novo, então eu consigo fazer um estrago na TF. Esse aqui foi o momento que eu decidi que eu precisava juntar com o meu time, senão a gente ia perder. Porque eu vi que o meu time não tava conseguindo segurar pra mim e fazer split. Então eu falei, velho, bora juntar, deixa eu splitar e eu vou tentar subir. Ali eu não sei o que aconteceu, mas tá bugado. Deixa eu até botar aqui a névoa do meu lado. Mas tá bugado ali, eu tinha TP nessa hora aí. E eu falei assim, eu vou puxar o máximo possível aqui e eu vou dar TP pra gente lutar. Eu sabia que o GP estava ali embaixo. E olha ali, velho, ele tava na brush, mas não tinha como ele me parar nem o Shinzau, porque eles iam demorar demais pra chegar. E o que que aconteceu? Eu sei quem que eu preciso focar nessa composição. Por exemplo, Soraka e Sivy. São os dois que vai, por exemplo, a Sivy ela dá muito dano por segundo. O Kong ele usou o Kong e ele não tem mais nada, tá mais de boa pra pegar. A Shinzau é a mesma coisa. Tanto é que o meu time conseguiu matar o Kong, eu matei a Soraka, a Sivy e aí agora matei o Shinzau. Ou seja, a gente matou três, mais o Kong a gente matou quatro pessoas. E ainda o GP, ainda não sei se ele manja muito, mas ele ainda tentou passar ali na frente da gente. Eu fui atrás dele e matei quatro pessoas sozinha. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês precisam saber lutar, precisam saber quem você vai focar e precisam saber do seu potencial do campeão. Porque é isso que vai fazer você ganhar os jogos. Tipo assim, a maioria dos jogos que você acha que tá perdido, tem solução. Dá pra você ganhar. Igual tem gente, ah, você joga aí no diamante. Quero ver se eu jogar no bronze aqui, que todo mundo já afunda. Galera, eu já ganhei partidas dessas 26 que o cara caiu. Já joguei com o cara que caiu e ganhei. Isso foi no gold, velho. Então, não tem tanta diferença assim. Você acha, ah, mas você tá no grão. Não tem tanta diferença. Tem cara que é grão-mestre que tem noção de bronze, tem noção de gold. Então não fica essas paranoias na cabeça. Beleza? Então, vamos pra mais uma parte aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês. Que... Foi meio que a parte decisiva, digamos assim. Foi onde, mais uma vez, eu falei com a Lululu, pelo amor de Deus, anda comigo que eu carrega esse jogo. É... Vocês vão ver que a gente vai passar pela jungle, vai nascer um dragão agora. Eles tentam começar a controlar a visão. Só que assim, galera, um erro que eles cometeram foi que eles acharam que eles já estavam fortes demais pra poder parar a gente. Principalmente eu. E com a Lululu, se ela me desse pill, parasse todo mundo que tava perto de mim, eu ia conseguir fazer isso aí, ó. Já dei flash pra cima da CV só pra beitar o shield dela. E fui na Soraka, porque a Soraka que ia deixar ela viva. Depois que eu matei a Soraka, eu matei muito fácil a CV também. Não tinha como ela fudir de mim. E como eu já tinha lancha de Joixin também, assim, ele é maravilhoso, velho. Eu tenho muito cooldown, então eu consigo bagaçar com todo mundo. Mais um quadra kill, matei quatro pessoas de novo. Só o Kong que ficou vivo, né, mas não foi uma ameaça tão forte aqui. E logo depois disso, galera, vocês podem ver que o gold já tá bem próximo. Até chegar o momento que a gente vira de gold. E é o último momento aqui, ó. Última fight. A gente, eles foram na nossa base, surgiram o inimidor. A gente vai voltar aqui e vai lutar a última vez. Como eu falei pra vocês, galera, se você saber o potencial do seu campeão e saber lutar, você vai estar na frente de muita gente. Eu também quero trazer vídeos pra vocês mais pra frente, dando mais detalhes de como você tem uma lane face boa, essas coisas, porque eu acho que é muito importante também e vocês vão gostar. Beleza? Aí, ó, a Soraka deu uma cara pra mim, velho. E, tipo assim, velho, what the fuck? Você tá vendo que é um Jax, tá ligado? Eu acabei correndo pra fora da redenção ainda, mas foi meio louco. Essa fight aí, pra ser um pouco melhor ainda, a gente podia ter levado a torre ali. Mas, ainda assim, foi muito bom. Eu errei ali o stun. Consegui pegar aqui o Nassivi. Nisso aí, eu já tinha acabado com a fight, porque eu matei os principais, que eram o Kong, o Sivi, a Soraka. Aí, o meu time conseguiu fazer a boa também. E como a gente tinha Fiddle e Lulu, pra parar o engage de um Kong, de um X-Ao, era muito de boa. E é isso, galera. Eu espero que vocês fiquem com essas dicas, que é muito importante. Eu já vi cara aqui no canal que já tá Diamante 2 com as dicas que eu dou. Então, parabéns aí desse cara que tá Diamante 2. E todo mundo que usa as dicas e consegue subir de elo. Deixa um like aqui no vídeo, se você gostou. Se inscreve no canal também, velho. A gente tá quase chegando a 100k de inscritos. Só falta mais 50. Mas a gente vai chegando aos pouquinhos. Me segue também lá no Instagram, pra gente bater mil inscritos lá. A gente falta quase também. Fota só 400. Se todo mundo que assistiu esse vídeo aqui, for lá e seguir no Instagram, a gente bate essa meta. Beleza? Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho